A decisão foi unânime na sexta turma aqui do STJ. Os habeas corpus foram concedidos para três funcionários da Vale e dois engenheiros de empresa que prestava serviços para a mineradora. Os cinco estavam em prisão temporária desde o dia 29 de janeiro, um dia após o rompimento da barragem em Brumadinho. De acordo com as investigações, eles são responsáveis pelo documento que atestou a segurança da barragem, que rompeu no último dia 28 de janeiro. De acordo com o relator dos habeas corpus, o ministro Nefe Cordeiro, os engenheiros e funcionários da Vale já prestaram declarações. As buscas e apreensões já foram realizadas e não foi apontado qualquer risco que eles pudessem oferecer à sociedade. Os cinco ministros da sexta turma ressaltaram a gravidade do caso e a comoção social causada pela tragédia, mas concluíram que não há fundamentos para que os investigados permaneçam na prisão. A decisão é provisória e vale até que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgue o mérito dos habeas corpus.